Seja bem-vindo novamente às profundezas da Steam, aquele lugar fétido e sombrio que todos vocês adoram, por algum motivo bizarro. Hoje um episódio já não tão profundo, porque vamos chegar ao topo da nossa lista dos piores jogos grátis da Steam. Como eu já disse no episódio passado, os jogos que estão numa altura dessa da lista tendem a não funcionar, então começa a ficar difícil de achar um jogo que abra. Além disso, parece que agora eu tô entrando no mundo dos jogos abandonados, mas que por esperança dos desenvolvedores foram deixados online até hoje. É praticamente um deserto de diversões só pra mim. Vem ver que maneiro, ó. Continuando nossa lista, temos o jogo Hide vs Seek, traduzindo pro bom português, esconder contra procurar. Realmente faz bastante sentido. Se você conhece o modo Prop Hunt do Garry's Mod, você se ferrou, porque eu vou explicar tudo de novo aqui, já que esse jogo tentou ser uma cópia bizarramente mal feita do Prop Hunt, e pelo que parece falhou miseravelmente. O jogo já começa com uma versão instrumental de Mulher Kama Sutra no menu. Como sempre, eu fui ver quem tinham sido os criadores do jogo, e foi daí que tudo fez sentido. Esse jogo foi feito pela Associação Mundial de Hidrocefalia e Chikungunya, que, como o nome sugere, coloca jovens que tenham hidrocefalia e chikungunya ao mesmo tempo pra fazer trabalhos artísticos, e lucrar uma grana em cima deles. Repara só nas deformidades que acontecem na cabeça dos criadores do jogo. Olha, vendo por esse ângulo, eu acho que os usuários da Steam foram rápidos demais no seu julgamento, sem saber a história de superação que esse jogo significa. Depois de tomar esse choque de realidade, vamos ver como é que ficou o trabalho dos nossos amigos Chikungunhados. Esse se trata de um jogo online pra ser jogado em grupo, mas acho que por conta do horário que eu entrei, que era mais ou menos no horário que passa chaves no SBT, a galera tinha dado uma pausa na jogatina, então meio que só tinha eu jogando. Isso explica a falta de salas online. Já que ninguém tava me esperando, eu resolvi esperar alguém, e ia criar a sala chamada Quero Amigos, mas não cabia esse nome. Então eu coloquei o nome de Socorro pra chamar a atenção do pessoal. Inclusive eu já ouvi dizer no Zap Zap que se algum dia você estiver sendo assaltado, não grita socorro, grita fogo, porque as pessoas aparentemente não tem tanto medo de incêndio como tem de assaltante. Então existe mais chance de alguém ir te ajudar nessa situação. Na real, se você estiver sendo assaltado, não grita nada, só chora. Bom, como vocês perceberam, não dá pra jogar online sozinho nesse jogo, o que até faz sentido. Então eu resolvi entrar no tutorial, só pra aprender a jogar essa maravilha. Ó, vou te falar que o gráfico não é ruim não, também porque foi feito usando o UDK, então meio que ele tem uns efeitos que deixa tudo mais bonito. Como eu disse, esse jogo é uma cópia do próprio Hunt, então são dois times, os que escondem e os que procuram. Quem se esconde pode se transformar em objetos inanimados do mapa, pra confundir os inimigos. E é basicamente isso. Agora, a novidade do jogo é que ele é uma bosta, é que ele tem umas gosminhas jogadas no chão, que seu carinha consegue chupar. Daí tem uns robôs que são os caçadores, e aparentemente eles conseguiram programar um AI pra eles, mas só esqueceram de adicionar no modo online. Se você chupar uma certa quantidade de meleca do chão, o carinha dá uma de Pac-Man, e consegue matar o caçador. Ah, e ainda tem a skill do peido verde, que parece não mudar nada no jogo. E é isso, nota final de Hide vs Seek, considerando as deformidades cerebrais dos criadores, 9 barra 10. Parabéns. Nossa próxima delícia pesa nada menos que 8 gigabytes, ou seja, deve ser um jogo completo, com muita coisa pra se fazer, não é mesmo? Bom, vamos ver. Esse é o Wheel Riders Online Open Beta Test, mais um jogo feito no UDK. Tem início o jogo em uma língua alienígena do passado, mas felizmente deu pra mudar pro inglês. Eu demorei um tempinho pra entender, mas antes de entrar no jogo online, você precisa montar um carro apto pra batalha. O gráfico do jogo até que é maneiro, ainda mais com essas decorações de Natal, que parece que eles deixaram aí já pro Natal desse ano, senão ia dar muito trabalho tirar. Eu fiquei um bom tempo tentando entender qual que era desse jogo, e como que eu montava um carro. Daí eu percebi que tinha que apertar o botão direito pra peça que tava na sua mão, poder ser trocada por outra. E a partir disso, tudo fez sentido. Então bora montar nosso carrinho, vai. Primeiro, o mais importante, a base do carro, que é uma chaproca retangular de ferro onde vão ficar grudados todos os componentes do veículo. Daí é só botar os pneus, que eu não lembrava se os pneus que viravam o carro são os da frente ou os de trás, mas pensando agora, acho que faz mais sentido se todos virarem juntos pro mesmo lado. Bom, não foi isso que eu fiz, eu coloquei só os pneus da frente ligados com o volante. Os de trás tão lá só pra não deixar o carro capotar. Não, peraí. Olha, eu fui ver um vídeo agora no YouTube, e parece que só os da frente viram mesmo. É, tô certo, porra, não fode. Enfim, continuando. Depois de ter a base com as rodas, é bom colocar a lataria por cima de tudo isso, senão fica meio feio, né? Em homenagem ao Need for Speed, coloquei um corpo do Peugeot 107, que eu nem sabia que existia, pra mim só tinha o 206 mesmo. E foi uma batalha complicada. Mano do céu. A lataria não queria entrar em cima da base nem fudendo, porque os pneus estavam travando ela. Foi um momento em que eu quase desisti, mas minha perseverança é forte, e certas coisas na vida se resolvem quando você encara a situação de um ângulo diferente. E colocando a câmera em outro ângulo, não é que funcionou mesmo? Valeu, livros de autoajuda e também livros de automobilismo, vocês me ajudaram muito. O problema é que essa bostona desse carro fica pendurado na base de um jeito todo cagado, daí não tem como deixar a roda encaixada no lugar certo. Desculpa aí pra galera que é fã dos carros rebaixados, mas o meu carro vai ficar o oposto disso. Montado o veículo, agora é só colocar uma metralhadora em cima, adicionar algumas luzes e pronto. É uma máquina de combate perfeita. Bora ver como é que ele se sai na pista. Metralhadora funcionando. Olha, alta velocidade, dá até pra fazer uns drifts. Inclusive nessa porra só dá pra andar fazendo drift. Mais um jogo inspirado pelos velozes e furiosos. Olha, eu não vou julgar muito, porque o título do jogo já diz que isso é um open beta, então o jogo tá sujeito a alterações. Amanhã eles podem chegar, deletar todos os arquivos do jogo e iniciar um novo jogo, tipo um jogo de outro estilo, de luta, usando o mesmo nome, mas com uma qualidade excepcional. Daí eu vou queimar minha língua falando mal do jogo aqui. Bom, feito o test drive do carro, chegou a hora mais esperada do dia. A hora de colocar ele em combate contra outros jogadores. Antes disso eu dei uma pequena modificada no carro, mas parece que tivemos alguns probleminhas técnicos aqui. Deixa eu consertar isso. Perfeito. Tem início então a partida online contra o meu maior rival até o momento, o Gasparzinho, que até nesse jogo tem um carro fantasma. Acho que eu consigo sentir seus movimentos. Olha ele passando. Toma! Merda, fui atingido! Oh não! É um ataque furacão fantasma! Eu não acho que meu carro vai resistir. Aparentemente nem meu computador resistiu. Nota do jogo? Assombração barra 10. Nuestro próximo jogo se chama Itown Gameplay Universe. Essa foi só uma demonstração da minha proficiência na língua espanhola, que será muito útil nesse momento, já que esse jogo só pode ser jogado em espanhol. Ainda bem que eu consigo traduzir tudo pra vocês, não é mesmo? É um jogo feito no RPG Maker, então se prepara que lá vem pedrada, maluco. Mano, eu adoro RPG Maker. Eu mesmo já fiz algumas tentativas de jogo por lá, já que qualquer um consegue fazer um jogo usando aquela porra, e esse é o grande problema. Se qualquer um consegue fazer um jogo, é óbvio que a maioria vai ser uma bosta, então é previsível que esse não seja tão diferente assim. Mas arriba, mis amigos! Vamos testar essa cararra! Cara, pra um jogo de RPG Maker, ficou bem bom esse menu, viu? Porra, o desenho também é bom. Essa intro aí ficou sinistra mesmo, é bem difícil fazer uma parada dessas. Eu tô começando a ficar empolgado com o jogo, hein? Será que pela primeira vez vamos ter um jogo bom aqui nesse quadro do canal? Pelo jeito, esse iTown é um youtuber mexicano muito famoso, então acho que eu deveria dar uma localizada no jogo, e colocar os youtubers brasileiros. Então agora essa história se trata de Pelife Teto, um youtuber em busca de grandes aventuras com seus amigos. Me pergunto se você poderia me ajudar pra crescer no YouTube e ser igual a você. Perguntou um pequeno mansebo. Meu jovem, é óbvio que sim, basta você fazer uma doação de R$ 1.500 para o meu canal, que você vai receber semanalmente dicas de como ser um youtuber foda. Olá Pelife, eu sou seu fã. Obrigado por muitos sorrisos, sustos e música boa que você faz. Gostaria que você passasse no meu canal, se não de Caixa Maestra, é porque tem internet. Entendi. Obrigado pelo apoio, viu? Com certeza vou passar no seu canal sim, pode deixar. Opa, tem a opção aqui, añadir ao grupo. É o que eu vou escolher. Isso em espanhol quer dizer, agredir a criança. Depois de andar aproximadamente 10 minutos a esmo sem encontrar o que fazer nesse jogo, cheguei ao ponto em que a história continua. Vamos ver. Agora vamos contar a história, que isso é o divertido, né não? Primeiro eu vou te contar como funcionam as paradas nesse mundo. Essa é a sua galáxia, como pode ver. Aqui existem vários fãs que te amam, mas também vários que te odeiam por alguma razão. Razão pra odiar o Pelife? Acho que essa possibilidade não existe não, hein? Pode ser porque você não faz determinado conteúdo, ou porque não manda salve, ou por razões desconhecidas. Olha, isso eu sei como é. Apesar de eu não mandar salve pra ninguém, não me odeiem por causa disso, beleza? Agora seu objetivo será resgatar essas pessoas da maldade, e fazer com que voltem a confiar em você. Parece difícil, né? Te falar que, se tratando da galera que assiste o Pelife, qualquer coisa é possível, não tem ação que não mereça perdão. Sabe que você é meu youtuber favorito, e vou te ajudar um pouco pra que saiba onde começar, firmose? Beleza então, bora lá. Preciso nem dizer que esse fio de uma rapariga não ajudou em bosta nenhuma, né? Mas também eu sou burro, porque só depois eu percebi que tinha um objetivo da missão ali embaixo. Mas eu fiquei mais uns 10 minutos procurando essa merda, até achar um portal. Daí você vai, entra no portal, escolhe uma missão, e muda a porra do jogo. Vira um jogo de terror do Slenderman. Genial. Bom, você vai andando e acha uma pista depois, fala que você completou a missão, e foda-se, nada acontece. Daí eu já tinha jogado tempo demais esse jogo, era hora de dar meu veredito final sobre ele. Nota final de iTown Gameplay Universe, arriba barra 10. Mano, parece que comparando os jogos de hoje com os dos episódios passados, essa lista tá ficando cada vez pior. O que não deveria ser verdade, já que isso se trata de uma escalada. Bom, vamos ver até onde isso vai chegar, né? Obrigado por assistir o vídeo. Não esquece de deixar um like. Isso é, se você tiver gostado do vídeo até aqui, né? Ninguém é obrigado a nada, hã. E até mais. Falou, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho